Fala rapaze, estamos voltando aqui com mais uma livezinha, se você está vendo esse vídeo pelo youtube, mais um vídeo vaca roxa na internet, vamos lá, vamos começar nossa livezinha de hoje, o tema de hoje, que na verdade é o tema de ontem, é mounster, monstros, o diferencial desse tema é que a conta que propõe os temas lá no twitter diariamente, arroba pixel underline dailies, ele propôs, eles proporam que esse desafio, fosse um desafio de 3 dias, no qual já foi liberado o tema, que o tema é monstro, então no primeiro dia eles falaram, façam o sketch, o sketch ou a blocagem de cores e tal, e no segundo dia que eles liberaram o que fazer mais cedo, hoje era o dia de detalhar, como eu não fiz a live ontem, vou fazer tudo hoje, dos dois dias, tá bom? Vamos criar aqui um arquivo de 128 por 64 pixels, já clássico, cores indexadas, tudo no default e um ok. Beleza. Eu peguei uma dúzia de referências, tá? De monstros, uma dúzia das mais variadas espécies, voadores, terrestres, sei lá, com derivações aracnídeas, enfim, de tudo que é tipo, um pouquinho de cada coisa, tá? Porque eu não faço ideia do que eu vou fazer. Eu vou reservar aqui uma camada de fundo, vou fazer as clássicas camadas IBG01, um sketch e FG. Provavelmente eu não utilize mais do que sketch, tá? Porque eu estou pensando em fazer dois ou três, dissipar até mais, vamos ver como é que vai ficar. E eu vou fazer o sketch dos nossos bichos, e vou tentar já definir algum detalhezinho, tipo iluminação, alguma coisa do tipo, tá? Eu estou fazendo isso aqui bem de improviso, não que os outros não serão, mas isso aqui eu só rabisquei, rabisquei com o mouse nulo. E porque está ficando legal eu estou continuando. Eu vou até guardar esse troço aqui porque eu gostei mesmo, que é bacana. De repente ele pode ter uma calda. Esse tema é bem legal e a forma como foi proposto em que... os participantes deveriam tomar três dias para fazer uma pixel art que geralmente a gente faz em um dia. ... 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 começar aqui a a blocar algumas coisas em um outro vídeo também falei da situação na seguinte situação tem tem pessoas que gostam de de fazer esquete com outline tá como eu estava fazendo aqui agora pouco é uma prática razoavelmente bastante razoavelmente não bastante utilizada porque ela vem do sketch tradicional que é um lápis e papel ou caneta enfim mas a arte digital ela bebe um pouco da ele falou tudo certo o que você estava falando sobre bloqueio criativo quando cheguei quando cheguei você estava acabando de falar então vou voltar aqui rapidinho é é que esse o desafio de hoje ele é basicamente um desafio de três dias tá é ontem foi o tema é é monstro não mas ontem foi indicado para os participantes fazer só a fase de esquete só um rabisco é um esboço tá um rafzinho e pra hoje fazer o detalhamento adicionar luz fazer algum detalhe a mais algum conserto que seja no seu desenho e amanhã muito provavelmente vai ser finalização ou alguma coisa a ver com o cenário da uma ambientação atmosfera e a dica essa dica de quebrar o seu processo é muito bom para evitar bloqueios criativos eles estão falando porque sim você pega o seu arquivo aquilo que você já tava falando já tava fazendo se você passa muito tempo trabalhando num arquivo só a sua mente a sua cabeça ela fica meio que bastante tendenciosa e meio que você acaba você acaba vendo tudo da mesma forma entendeu se você tá trabalhando muito com verde você costuma fazer coisas levadas mais pro verde então enfim então o que eu tava falando cara é que tipo se você tiver oportunidade de fechar o arquivo só no arquivo e só abrir ele daqui a dois três dias que seja uma semana depois isso é muito bom porque você descontamina o seu olhar você descontamina a sua mente e consegue trabalhar naquele arquivo naquele projeto de uma forma bem melhor bem mais eficaz beleza era basicamente isso e o que eu tava falando aqui sobre o sketch é que muita gente vem do tradicional né da outline mas a arte digital ela nos dá aqui uma uma facilidade não digo facilidade porque muita gente tem dificuldade em aproveitar essa forma mas ela nos dá a possibilidade de fazer de trabalhar com blocos e pesos eu prefiro tá se você ver os meus vídeos antigos você vai ver que eu trabalho muito com peso eu gosto de ver as coisas tomando forma eu gosto de de shapes preenchido sabe eu gosto de preencher e ver as coisas funcionando já entendeu porque quando você preenche era o que eu tava falando sobre o peso você já sabe mais ou menos o a força que aquilo vai vai ter dentro do seu desenho então você consegue delimitar aqui eu ao meu ver bem melhor do que na outline obviamente que são processos distintos e aí você vai usar o que for melhor para você é existe um processo até dentro do da pintura tradicional que é trabalhar com as silhuetas uma boa silhueta gera muito muito geralmente muito provavelmente vai gerar um desenho final muito bom é um processo que eu posso até comentar um pouco mais depois tá vou tentar aqui fazer alguma coisa já com relação ao tema eu acho que vou fazer pequeno mesmo porque eu consigo fazer mais de uma aqui algo meio parecido com o Cthulhu ele pode ter alguns tentáculos aqui um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou deixar esse aqui Vou começar a fazer um outro Pode ser um bico aqui Pode ser uma mistura de uma ave com um dinossauro Com os pés bizarros De repente algo mais fofinho Fofinho Um... Um bom artifício que a galera costuma usar bastante que faz concept art é flipar o canvas Isso dá uma baita de uma nova perspectiva A gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo Já viraram, praticamente viraram silhuetas diferentes A nossa flipada aqui Mas enfim, acho que eu até gosto de todos desse jeito Acho que está interessante Vou voltar aqui Uma vez ou outra eu vou virar aqui Deixa eu crescer o canvas um pouquinho mais 192 por 96 Vou tentar fazer o máximo de silhuetas que eu conseguir, tá? Supondo que hoje seria o primeiro dia do sketch Não 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 Algo meio arachnido, talvez Quando eu quero, se eu estou fazendo uma silhueta aqui, por exemplo, se eu estou fazendo uma silhueta de um personagem humano E eu quero que vocês entendam o que é a cabeça, que é diferente do torso e tal Então eu mantenho um espaçamentozinho de um pixel, geralmente funciona E depois eu venho e faço o pescoço novamente, beleza? Talvez eu possa usar esse artifício aqui para algum desses monstros, quando houver alguma separação E aí 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 Isso aqui tem uma pata... Tem uma pata grande... na frente E ele tá meio que... saindo em pé Vou até rotacionar um pouquinho Esse bicho é em questão ou o desafio pronto? Aqui está parecendo uma boca, ele teria um papo grande assim E as duas mãos para frente Eu também curti, posso melhorar os pés talvez? Ou ele pode ser um demônio meio que voador? Não sei lá Aqui anda feito o Thais Tasmania Eu vou usar esse boost que eu estava fazendo aqui De repente um humanoide com bração Acho que fica interessante Só preciso lembrar no final que ele é um humanoide E que ele tenha um bração Acho que dá para lembrar assim Beleza? Mais um Próximo Peguei uma referência de medusa aqui Vou fazer alguma coisa parecida Eu gosto bastante assim De fazer esse processo de sketch com o brush um pouquinho maior O default é esse aqui Um por um Eu gosto de usar o dois por dois Ele dá um peso Um pouco mais diferente E já cria um bloco mais consistente Que é exatamente até para fugir do processo de outline Que eu teria que ficar pintando Mas enfim É uma prática que eu costumo fazer sempre De repente ajuda aí também No processo Esse aqui pode ser Só essa bolinha voadora Com vários tentáculos Parecendo aquela medusa do 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 castelvânia Tá Ok Talvez isso aqui eu mude Eu estava pensando no meio Ela olhando para cá Como na minha referência Aqui Mas acho que vou fazer ela olhando para frente mesmo Talvez Caso eu faça um rosto Eu vou deixar assim Eu gostei desse shape Deixa eu poder agora Ah É tipo uma perna de inseto. É tipo uma perna de inseto. Beleza, de repente ele solta alguns poros aqui. Temos mais um. Então, vamos seguir fazendo mais. Depois eu fecho a live e volto de novo, divido o vídeo em duas partes. Vou fazer um bem separado aqui para dar uma noção de camadas. Uma espécie de patinha. Mais ou menos isso. Muita gente me pergunta como é que eu apago aqui. Quando você for por detalhes, você adapta a silhueta ou tenta por detalhes sem mexer na silhueta? Boa pergunta. Na verdade, eu pouco me importo depois com a silhueta. Eu vou adaptando mesmo, à medida que vai encaixando os detalhes. De repente, vou dar o exemplo desse carinha aqui. Aqui eu vou ter que mexer um pouco, porque a perna muito provavelmente não encaixa nessa posição. Ou talvez eu ache que na hora do detalhamento ou na hora da finalização essa posição não é a ideal. Tipo, fazer uma posição um pouco mais de ação e tal. Esse tipo de coisa que a gente tem que se permitir quando está fazendo o processo dessa maneira. Isso aqui é uma coisa. Beleza, é uma ótima silhueta, um ótimo desenho, mas a gente pode mudar ele a qualquer hora. Que seja para melhor, ou que seja para pior, enfim. Mas o Ctrl Z está aí para isso. Uma boa dica é salvar de repente várias versões do mesmo arquivo. Ou salvar em camadas diferentes aqui, coisas que você queira guardar. Mas eu recomendo fortemente você não guardar não, tá? Vai se livrando aí, porque... É aquilo que eu falei, cara. Quanto menos você tiver com o seu olho contaminado, melhor para o seu trabalho final. Então, se você tiver... Amei essa silhueta, essa cor. E você se preocupar muito em mantê-la, talvez no final não fique um trabalho legal. Você tem que ir se adaptando. Amei essa silhueta, essa cor. Amei essa silhueta, essa cor. Amei isso. Amei essa silhueta. Mas, como tudo na vida, isso é um processo bem particular meu. O grande lance é experimentar, sabe? E, cara, nada te impede de fazer alguma coisa e testar. O pixel art, na verdade, é muito isso. Eu acho que ilustração e pintura digital também, sabe? É muito tentativa e erro. Muita coisa você vai aprender fazendo e muita coisa que você pode ler e aprender, sabe? Por exemplo, combinações de cores. Combinações de cores é uma coisa que você aprende o básico e até um pouquinho do intermediário lendo, entendendo como é que as cores funcionam, blá, 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 sabe? Mas aí você vai começar a ver que, na prática, é um processo um pouco mais diferenciado. Você vai entender que tem coisas que não funcionam com esse fundo aqui, isso não fica legal, sabe? Então, tentativa e erro, sabe? Se a silhueta tá boa, por que não mantê-la, sabe? Mas eu sou da vertente aí que você tem que mudar, que seja um pixel. Ah, mudei, peraí. Ah, mudei, peraí, 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 peraí. Tá, viajei bastante agora aqui, ó. Deixa eu cortar isso aqui um pouco mais. Valeu, cara. Obrigado aí pela... Pela audiência aí, pelo prestígio, enfim. A gente se fala. Obrigado. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa meio que... Parecido com uma árvore. De repente pode sair algo interessante. Eu ia falar e me perdi um pouco que algumas pessoas me perguntam como eu apago sem usar a borracha. Usar cores indexadas me permite que eu tenha uma cor reservada aqui pra um canal nulo, que é o canal que ele reserva pro fundo. Então, sempre que eu usar essa cor aqui, ele vai tá... aplicando uma cor nula, que é a camada reservada pro fundo. Enfim, não sei se vocês entenderam isso, mas funciona legal. Então, eu sempre deixo a cor que eu tô pintando no mouse 1 e a cor reservada aqui pra um index 0 no mouse 2. Então, eu pinto com o mouse 1 e apago com o mouse 2. Essa opção aqui, você consegue encontrá-la algo muito parecido e com menos esforço mental, que é... Que bom! Peria saber agora onde foi que o vírus... Deixa eu coxar a banda da Bamba 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 Bamba... Ah tá, aqui, clique direito, você pode escolher pintar com a cor do fundo ou setar a borracha, você pode até setar a borracha aqui, de cara, talvez seja mais fácil. Eu gosto de usar dessa forma, porque aqui também eu posso setar ele como uma outra cor, entendeu? E aí eu já venho tipo, ah, eu quero fazer um shader e tal, blá blá blá. Então fica bem mais fácil de eu trabalhar com o mouse, com uma cor que te ajude. Eu costumo manter na cor que apaga. Se você tá trabalhando sem cores indexadas, o ideal é que você coloque lá nas preferências pra apagar, tá bom? Porque sem cores indexadas você não consegue fazer esse truque. O que você consegue sem cores indexadas é escolher uma cor e tirar o alfa dela. Aqui nessa opção. E aí funciona da mesma forma. Mas ainda assim você vai tá pintando esse espaço, tá? Aqui um troço meio parecido com uma árvore, né? Porque sempre é legal ter um árvore, um monstro árvore. Por que não? Vou chegar pra cá, porque de repente eu consigo colocar um outro aqui. Ah, agora eu consigo colocar um outro aqui. Beleza, estou me esgotando aqui. Mas ainda tenho algumas. Mais um bichinho voador. Opa. Mais um bichinho voador. De repente a cabeça dele vai ficar aqui no meio, tá? Ele pode ter... A cabeça vai no meio aqui, tá? Ele pode ter... Patinhas. Ok. Mais um pouquinho. Eu batendo. Ótimo. Vou completar assim a nossa coluna daqui. O grid que eu tô usando aqui, ele tá 16 por 16. Ou seja, temos bichos aqui, geralmente 32 por 32. Alguns não, alguns sim. Isso aqui destrapola um pouco. Não, até encaixou aqui, 32 por 32. O grid que tá menor. Então, quebra o peso. Beleza. Ahn... Tá. Vamos ver mais... Vê se consigo... Espera só. Temos 45 minutos de silhuetas. Bom tempo. Bom tempo aí, pera. Deixa eu compartilhar esse cara aqui. Vamos ver o que eu tô buscando ali. Ahn... Tá. Perdeu um pouco a essência, mas... Tá bom. deixa eu dar um flip aqui temos boas silhuetas aqui eu vou marcar aqui deixa eu dar um rotate eu vou marcar aqui as que eu gostei já de cara, antes de eu até começar a próxima coluna eu gostei desse gostei desse gostei desse cara aqui gostei dessa árvore gostei desse aqui também beleza então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui quer dizer, eu já tenho uma camada criada aqui chamada temp deixa eu ligar lá aqui tem esse bicho doido aqui então eu vou pegar eu vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui esse, 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 esse e esse pode ser mais pode ser mais pode ser mais melhor uma dica valiosa que quando eu descobri me ajudou bastante tipo para excluir zonas de seleção ao invés de você ficar clicando alt e tudo mais ou vir aqui se você utilizar o botão direito do mouse ele cancela ele cancela ele deseleciona a área isso é muito útil muito útil beleza, eu vou pegar esses caras aqui e vou levar para para a camada temp e vou desligar vou pegar os nossos vou pegar os nossos grandes finalistas e vou juntá-los lembrando que, sei lá talvez esse fosse só um mas aqui já é de certa forma uma triagem beleza pode ser bastante importante eu vou tentar fazer mais um aqui meio que parecido vou fazer o seguinte para vocês entenderem o que eu estou fazendo eu vou fazer uma espécie de derivação de cada um deles ou seja estou tentando otimizar a silhueta que eu já tenho achar algo que possa ser mais interessante do que essa silhueta que eu estou comentando tendo ela como base beleza ok, eu gosto 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 bastante inclusive vamos para esse cara aqui então das 98 posso fazer des ok demigrais que algo Juan um borbolote Vou passar um pouco essa raiva, o estranho, vou fazer ela para cima, e diminuir um pouco com um pouco mais de movimento Agora eu não estou me preocupando se essa curva está com os pixels certos ou não Eu vou dar uma ajeitadinha Pode ter algo na ponta desse rabo Lembra meio que Pokémon Vamos ver esse outro cara aqui Vamos fazer uma cabeça de tubarão martelo para ele E os tentáculos já partem aqui da cabeça Ficou aparecendo algum boss do Mega Man Posso estar trocando os jogos Bem interessante esse cara aqui Forte candidato né Beleza Mais dois O que eu posso fazer com esse carinha aqui das mãos gigantes Na verdade é uma derivação de um humanoide Eu arriscaria repetir Como é que a gente pode fazer nessa árvore aqui Apesar de eu gostar bastante do shape dela também Vou fazer o seguinte Vou fazer o mesmo processo Só que um pouco diferente Porque eu vou mudar alguma coisa Tá, eu vou mudar Os pés Só que um pouco diferente Que eu posso fazer com esse carinha? Não pode me ajudar Eu não posso fazer um movimento Não pode me ajudar Beleza Deixa eu colocar essa musica aqui Ta meio pra baixo Ah tá, beleza Então é o seguinte, esse cara aqui virou um Sei lá, um tubarão martelo com alguns tentáculos De repente na hora do detalhe Deixa eu colocar ele no chão Deixa eu ficar voando Deixa eu colocar mais contato E pronto Deixa eu ficar voando Deixa eu ficar voando Deixa eu passar Beleza Mais ou menos isso Deixa eu deixar aqui Esse cara é um voador mesmo Esse cara vai no chão também Essa silhueta aqui virou esse cara Essa aqui virou esse aqui Com Já tinha duas asas em cima Coloquei mais duas embaixo E um rococózinho diferente Do que já tinha Essa cara de medusa com alguns tentáculos Virou esse 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 cartiçal do mal Aqui Vamos assim Chamá-lo O carinha Eu mantive Esse cartiçal Porque estou sendo tendencioso com ele Gostei mesmo Nesse segredo Ficou bem legal É E esse E essa árvore aqui Eu fiz quase o mesmo processo do carinha Eu copiei apenas E mudei apenas E mudei apenas os pés Beleza Tudo certo Pra vocês alguma dúvida Nenhuma É Acho que posso começar A A fazer algum tipo de Detalhe Vou tentar detalhar Os 5 Beleza? Então pra isso Eu vou Levar esses caras aqui Pra uma outra camada Temp Já foi Sketch Já foi Vamos agora aqui para Details Details E vamos Começar A brincadeira Parece caro Como ele me parece Me lembra muito a água Eu vou usar Esses tons Ok? Ok Esse cara aqui É um voador E tal Ele pode ter Uns tons Uns tons Uns tons mais arcanos Os tons mais arcanos A gente já tem um tom médio aqui E E Podemos talvez usar esses Quatro tons Tons aqui Os tons Na verdade não fica aqui Isso É... O Humanoide Eu tô na dúvida se eu uso Esses tons Esses tons Obviamente que talvez eu faço uma roupinha Pra ele aqui Mas a maior parte vai ser Cor de pele Tá? Ou de repente Ele pode Ser algo mais zumbi Então Tons de verde Mas aí caiu na árvore A árvore Muito provavelmente Eu posso utilizar Esse daqui Se eu não Usar No zumbi Tanto quanto posso Fazer algo Mais austral Que eu poderia usar Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Talvez Talvez Tá, vamos lá Vou fazer um shader Rapidinho aqui Vou pegar o meio tom Opa Não Quero pixels contínuo Então desmarco lá Vou pegar o meio tom Depois eu vou vir aqui Com Com a sombra E já vou fazer aqui As zonas de As zonas de sombra No corpo dele É É importante Fazer algumas Algumas zonas de contato Tá? Por exemplo Onde o pescoço bate Aqui No Torso Entendeu? Isso leva Um shaderzinho Então Pra diferenciar É Aqui também No braço Eu vou fazer A luz Eu vou fazer Vindo daqui Tá? Então Essa parte Aqui Meio escura E embaixo Aqui Beleza Vamos partir Aqui Pra Um tom Um pouco mais claro Eu não sei ainda da necessidade Mas Pode ser que eu não precise do quarto tom Então Nem sempre eu utilizo ele Ok Já temos algo bem interessante Vou partir pra esse carinha aqui Agora É É Aqui ficou meio disperso Não Tem uma Uma linha de raciocínio Bem definida Nesse Trocar É Eu acho que é isso Vou pegar esse tom aqui Vou tentar Certo Eu vou vir de cara aqui com a sombra Eu vou vir de cara aqui com a sombra Aqui A gente tem uma informação de corpo pegando na luz Ok Ok O Tire Ok Certo 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 Por hora eu estou fazendo meio que... Fiquei rapidinho, não estou me preocupando muito com a dinâmica realmente. Eu vou trocar algumas cores desse troço aqui, que apesar de ser dark, está muito dark. Esse aqui se confunde com o osso. Então eu vou manter esses dois e vou pegar esse cara... acho que é isso. Meio tom... Seleciono... Sombra... Seleciono... Ok... Aqui ele pode ter uma abertura... Tipo uma ventosa... Beleza... Aqui ele pode ter uma abertura... Ele pode ter... Pode ter algumas... Grantoses aqui... Não sei lá o que isso possa ser... Beleza... Vou fazer um... Um luz aqui... Bem... Bem rápido... Essa luz não ficou legal... Talvez eu vou aplicar... Talvez eu vou aplicar... A questão aqui... Não... Esse caminho parece ser melhor... Ok... Agora eu vou usar aqui... 100 pixels contínuos... Para selecionar toda essa cor... Para selecionar toda essa cor... Aqui... Aqui... Tá... Beleza... Ok... Ah... Deixa eu... Só tentar dar um... Um pouco de dinâmica aqui... Um pouco de dinâmica aqui... Ah... Bom... Acho que é isso... Um pouco de dinâmica aqui... Ok... 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 vai ficar um pouquinho melhor depois que eu vou aplicar a outra tonalidade o meio tom nesse caso aqui da pele é esse e o tom principal de pele é essa outra gradação, então aqui eu vou fazer diferente, comecei com o meio tom e vou aplicar a luz aqui nesse caso excepcional eu vou precisar de mais alguns tons porque vou precisar fazer uma roupa para ele, então eu vou me utilizar de alguns tons cinza, de repente ele está meio que pelado da calça para cima, essa perna aqui vai passar em frente a mão lá atrás e essa mão aqui vai cobrir um pedaço da perna aqui na frente vai cobrir isso, vai cobrir um pedaço da perna ok, eu vou fazer um outro tom aqui de cinza, pode ser mais escuro mesmo mas na verdade eu queria um para é legal mas eu queria um para para highlights mesmo acho que é isso ok esse tom mais escuro aqui eu posso utilizar na marcação aqui de contato, sobra um pouco mais de contato de repente quando a mão toque o chão para dar a impressão dos deuses para dar a impressão dos deuses isso, fica legal ok próximo eu esqueci que esse cara fez ele baseado em árvore, então muito provavelmente eu vou precisar de um tronco então eu vou reservar aqui essa cor essa e eu acho que por hora já está bom então eu vou começar pelo tronco eu só defini aonde começa o tronco aqui eu consigo pintar toda a parte do tronco eu consigo ir um pouco mais para cá tá então esse resto aqui é verde vou usar um meio tom e a partir de agora e a partir de agora fazer aquela técnica de folhagem que eu sempre me utilizo vamos trabalhando um pouco aqui com aleatoriedade tá nada muito preciso beleza já temos algo e essa aqui só se parece com uma árvore mesmo por enquanto beleza eu acho que acabamos por hoje foi um exercício bem interessante recomendo inclusive a todos a fazê-lo tentar traçar o máximo possível de silhuetas o máximo possível de silhuetas escolher as silhuetas base que você quer refinar essas silhuetas refinar essas silhuetas e depois aplicar um pouco mais de detalhe no meu caso amanhã vai sair o próximo passo do tema de 3 dias então só amanhã eu vou saber o que é pra fazer se é pra terminar esses caras se é pra jogar fora e fazer tudo de novo ou se é pra criar aí um background uma atmosfera se é pra algo 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 contextual que conte uma história entendeu mas assim eu já gostei bastante do que do que saiu hoje aqui tá eu usaria fácil esses caras aqui em algum jogo fácil fácil mesmo fico ficou legal temos aqui já sei lá uma hora e vinte e dois de live eu vou começar a salvar o arquivo aqui caso vocês tenham alguma pergunta pra fazer por favor faça agora eu vou tentar responder o mais rápido possível e o mais assertivamente então esse é o desafio 123 124 e 125 de mons nos casos monsters ok arquivo salvo tempo dado para as perguntas ninguém também é galera muito obrigado a todos que ficaram aqui comigo até essa hora me escutando falar bobagens e e fazendo esses pixels muito malucos aqui espero ter ajudado em alguma coisa e sanado as dúvidas que alguns me mandaram amanhã tem mais tá no mesmo canal no mesmo bate lugar no mesmo bate horário espero vocês tá pra quem ainda não segue segue aqui no tweet segue lá no twitter é arroba bacudas aqui no twitter e no twitter no youtube é youtube.com barra estúdio vaca roxa dá o seu joinha lá segue compartilha manda o vídeo pro seu tio pra sua avó pro seu primo aquele cara que te prestou o PS1 e e é isso cara tenta também dar uma passadinha lá no meu Patreon e quem sabe aí cogitar fazer um apoio aqui ao nosso trabalho tá é eu tento fazer tô tentando fazer os vídeos mais educativos possíveis pra que possam ser úteis aí pra você que tá tentando engraçar nessa nessa vida de design de jogos ou artista para jogos entendeu ou simplesmente fazer pixel art por hobby então beleza segue aí compartilha com o seu gato sua sobrinha enfim que você já ajuda o trabalho do amigo aqui muito então dá o seu joinha lá que também ajuda pra caralho obrigado tá valeu uma boa noite pra todos tchau 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 tchau